Pois é galera, hoje vocês vão ver que eu estou com o anjo, vamos levar lá, vamos lá agora, a entrada não está muito boa, mas vamos fazer o possível aí para mostrar para vocês. Música É chuva, viu, é chuva aqui, mas nós estamos, a gente está na mesma vontade, fazendo o possível para deixar a conta, vocês vão ver até chegar lá. Música 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 Pronto, o canto está marcado aí, como vocês podem ver, eu vou dar uma atolada aí, vou ter que botar para trás para descarregar, para o menino não espalhar aqui mesmo. Música 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 Acabando o pissar, vai descer o pissar aí que vai começando e descer até embaixo que se rega até no carro. É. Aí leva o pissar aqui a cabeça do grão. Tá bom. Lá dá pra pegar uma carrada de pissar. Nós ajeitava essa agora, voltava lá e pegava uma de pissar, não era? E jogava aí. Era. Era. Eu jogava aqui ou então não, não sei o que você tá dizendo. Se aí ficar melhor, né? Se ele botar esse material todo no meio fica bom. Tem? Tem, bem perto. Na concha mesmo a gente vai pegar lá. Ah. Aí dá pra ajeitar. Tá. Aí vamos ver. É porque o pissar ficou naquela carreira ali. Era. Era, era mesmo. Não teve o capuzão da mesa. Desce pra o carro pegar duas, o carro vinha de... É, parrinha de ré. Não, o carro passava. Fazia a volta e voltava, a gente botava aí e tentava um pouquinho. Lá voltava, né? Ligeiro. Vai ficar bom, hein? Olha aí, ó. É, deixa no grau, senhor. Olha aí, ó. Tá dando um acabamento. Cachor de bola. Produção, linha, eventos e joia. Primeira de luxo. Poxa, dá pra subir, não dá? Eu vi a hora de eu atolar, bicho, agora aí. Eu vi se eu era pra passar direto. Vai ficar bom. Show de bola. Tá dando pra passar. A diferença como tava, ó. Eu vi a chegando. Tá bom. Tá bom. Vamos pra outro canto agora. Vamos arrochar, vamos pra outro canto. Pois é, galera. Foi isso aí. Olha o canto lá. Tá um atoleto triste aí. Eu não passava, não. Tu é doido. Como você pode ver, eu tentei subir, mas não subiu, não. Eu pensei que era na frente, mas era aqui mesmo. Mas, de fato, ficou bom. Vamos fora. Só pra passar agora o carro. Beleza. É isso aí. Vamos arrochar. Fiquem todos na paz e... Fui! Fui! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.